Caju com mel 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 Enlouquece a mulherada, solta esse som que a galera quer dançar Se liga nessa onda que eu vou te ensinar A mulherada agora já não para de dançar Esse CD não para, não para de tocar Já te avisei que esse som viciou Bota no replay que eu quero ouvir de novo Se liga nesse som que eu trouxe pra você Se liga na batida que você vai desenvolver Se liga nesse som que é só de boicadão Se liga na batida que estremece o paredão DJ aperta o play, aumenta essa parada Esse é o som que enlouquece a mulherada Solta esse som que a galera quer dançar Se liga nessa onda que eu vou te ensinar A mulherada agora já não para de dançar Esse CD não para, não para de tocar Já te avisei que esse som viciou Bota no replay que eu quero ouvir de novo Caju tem um monte por aí Mas eu souzinho assim tanto em fogo mel Cheguei, viu menino? Demorei uma chegueira, meu pai Chico Produções William Alô, Betinha Quem é? Quem é? Sou eu, sou eu, o negão do Fiat Uno E aí, qual é? Vamos sair pra dar um rolé? Só ficou agora, demorou, então já é Então tá combinado, vamos no Fiat Uno Com meu sonzão ligado, é de primeiro mundo Ô Bet, venha logo, por favor não demora Porque meu Fiat Uno é um carrão da hora Tenha calma, tenha calma, eu já vou, eu já vou Enquanto eu me arrumo vai esquentando o motor Tenha calma, tenha calma, eu já vou, eu já vou Pisa, pisa num acelerador Runa, runa, runa Olha o barulho do motor Runa, runa, runa Meu Fiat Uno já chegou Runa, runa, runa Olha o barulho do motor Runa, runa, runa Meu Fiat Uno já chegou assim Então tá combinado, vamos no Fiat Uno Com meu sonzão ligado, é de primeiro mundo O Bet, venha logo, por favor não demora Porque meu Fiat Uno é um carrão da hora Tenha calma, tenha calma, eu já vou, eu já vou Enquanto eu me arrumo vai esquentando o motor Tenha calma, tenha calma, o Ilha eu já vou Pisa, pisa num acelerador Runa, runa, runa Olha o barulho do motor Runa, runa, runa Meu Fiat Uno já chegou Runa, runa, runa Olha o barulho do motor Runa, runa, runa Meu Fiat Uno já chegou Lá vem ele, quem é ele, o Ilha Já me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça Fiquei sem jeito A pouco tempo terminamos e você na farra Tudo acabado Tudo desfeito Eu pensei que você fosse Me faltou com respeito Coração Fragilizado Tanto amor Desprendizado com você Podia ser com outra Mas amanhã não vem Pedindo pra eu voltar Como da outra vez Só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Porque não é mais zona do meu coração Mas amanhã não vem Pedindo pra eu voltar Como da outra vez Só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Porque não é mais zona do meu coração Cheguei, viu? Aceita que dói menos E com vocês Minha parceira Pet Balance Já me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça Fiquei sem jeito A pouco tempo terminamos e você na farra Tudo acabado Tudo desfeito Não pensei que você fosse Agir assim Me faltou com respeito Coração Fragilizado Tanto amor Desprendizado com você Podia ser Podia ser com o outro Mas amanhã não vem Pedindo pra eu voltar Como da outra vez Só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Porque não é mais zona do meu coração Mas amanhã não vem Pedindo pra eu voltar Como da outra vez Só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Porque não é mais zona do meu coração Mas amanhã não vem Pedindo pra eu voltar Como da outra vez Só me fez chorar E você vinha, minha resposta é não Porque não é mais dono do meu coração Mas amanhã não vem pedindo pra eu voltar Como da outra vez, só me fez chorar E você vinha, minha resposta é não Porque não é mais dono do meu coração É amor demais, se der não chegue mais Ai que fudo! Já me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça Fiquei sem jeito Isso é caju com mel Alô Diego meu brother E esse é pra você o negão Você que é o canoa Isso é caju com mel Chica Produções Simbora Pelo hoje que eu saio com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu saindo de casa E toda produzida a mais top da balada Tá tirando onda, rebolando na minha frente E tem saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido pra ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho uns cinco minutinhos de solteiro E rapidinho ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro e a rola não tinha jeito A minha carne é fraca nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai meu Deus, eu não tô valendo nada A minha carne é fraca nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando E o telefone do sucesso é 73-88-79-5448 Se mora com o Taju Chico Produções Pela boa jeito eu saio com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa E toda produzida a água sofre da balada E tá tirando onda rebolando na minha frente E de saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido pra ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro E rapidinho ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro e ia rolar, não tinha jeito E tá em casa de dia se acabar Vem, 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 vem Pelo do céu não tô valendo nada A minha carne é fraca nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Pelo do céu não tô valendo nada A minha carne é fraca nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Isso é Caciuco Mel Chico Brauzões História Tem mulher roleira aí? Cadê as mulheres roleiras do Caciuco Mel? Simbora com o negão, vem Novinha como eu quero Tirar a sua roupa e beijar teu corpo inteiro Quero fazer amor Te dar prazer a noite toda Te enlouquecer novinha e beijar a sua boca Se entregue pra mim Pois o que você quer eu quero Não sim filha de santa Essa noite eu te quero Quero fazer amor Te dar prazer a noite toda Vem gatinha pra mim Prometo amar-te pouco a pouco Vamos fazer amor Pois o que você quer eu quero Vem promete pra mim Que essa noite é toda minha Pois com você novinha O amor é mais gostoso Vem tirando sua roupa Se mostrando pouco a pouco Vamos fazer amor Pois essa noite eu te quero Oh mulher roleira Vem chegando pra cá Que eu vou botar cabelo nas teclas Oh mulher roleira Oh mulher roleira Diferente das outras Que são nada ouvindo E não faz o que E toma 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 Oh mulher roleira Oh mulher roleira Vem com o cajo Como é o que eu vou Botar cabelo nas teclas Oh mulher roleira Oh mulher roleira Remexe, 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 remexe Pois essa noite eu te quero Oh mulher roleira Oh mulher roleira Novinha como eu quero Tirar a sua roupa E beijar teu corpo inteiro Quero fazer amor Te dar prazer a noite toda Te enlouquecer novinha E beijar a tua boca Se entregue pra mim Pois o que você quer Eu quero Não se filha de santa Essa noite eu te quero Quero fazer amor Te dar prazer a noite toda Vem gatinha pra mim Prometo amar-te pouco a pouco Vamos fazer amor Pois o que você quer Eu quero Oh mulher roleira Oh mulher roleira Vem com o caju Como é o que eu vou Botar cabelo nas teclas Oh mulher roleira Oh mulher roleira E esse é o telefone do sucesso 73-8879-5448 Chico Brazões Alô caju Caju tem um monte por aí Mas gostosinho assim Só se escorre o mel Eu te dei amor Foi só ter o meu coração Mas você voou Fechou minha vida sem chão Eu te dei amor Foi só ter o meu coração Mas você voou Fechou minha vida sem chão Voou, voou Abandonou o nosso ninho E foi se aventurar Voou, voou Bolsando de galho em galho Agora quer voltar Quer prioridade Exclusividade Tá de sacanagem Se você quiser voltar É pra ser minha diversão Minha bebida, meu lanche Minha segunda opção Se você quiser voltar É pra ser minha diversão Minha bebida, meu lanche Minha segunda opção Alô charron Banjo FM de um lábio Estoura Estoura Eu te dei amor Foi só ter o meu coração Mas você voou Fechou minha vida sem chão Eu te dei amor Foi só ter o meu coração Mas você voou Fechou minha vida sem chão Voou, voou Abandonou o nosso ninho E foi se aventurar Voou, voou Bolsando de galho em galho Agora quer voltar Quer prioridade Exclusividade Tá de sacanagem Se você quiser voltar É pra ser minha diversão Minha bebida, meu lanche Minha segunda opção Se você quiser voltar É pra ser minha diversão Minha bebida, meu lanche Minha segunda opção É isso aí Amor demais Se dá no Jaguar Alô Diego Você é finita mesmo Moral de favor Cachucumel, meu filho Gostosinho, gostosinho Estoura Simbora com a gente Essa é a banda Cachucumel Swingueira de merda Não fique aí pensando Que é carro de família E na minha doblor Eu comprei sete mil Não é tão confortável E banco retinável Melhor campeão e não Maior que o Camaro Coloquei jogo de luz Instalei o freno ao mar O som batendo certo Em suspensão Ah, dentro da minha doblor Você se sente no céu Aqui não passa vento É melhor do que motel Olhou, virou, entrou E na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Olhou, virou, entrou E na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Incline o banco Incline o banco Vai fazer escriptice 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 Sou fantasia Mas você canta Realiza Realiza Simbora Olhou, virou, entrou E na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Olhou, virou, entrou E na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor E a mulherada pode vir Que o caju tá doce, doce Simbora, negão Simbora, negão Não fique aí pensando Que é carro de família E na minha doblor Eu boto as sete linhas É tão confortável E banco reclinável Melhor que o pionino Maior que o camarão Coloquei jogo de luz Instalei o frigobar E sou batendo certo E suspensão Ah, dentro da minha doblor Você se sente no céu Aqui não passa vento É melhor do que motel Olhou, virou, entrou E na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Olhou, virou, entrou E na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Recline o banco pra fazer Esfipetis 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 Sou fantasia, mas você canta realista Realista, se realiza Olhou, virou, entrou E na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Olhou, virou, entrou E na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Alô, tem a Produções Um abraço, irmão Da banda Cachuco Mel A banda Esporte Cachuco Mel A doçura do calor Chico Produções E o telefone do sucesso é 73-88-79-5448 Foi no final daquela festa que eu te vi Sentado no cantinho ali Louca pra chamar sua atenção Ela te deixou sozinha por alguns minutos E me aproximar meio que de cruzar Típico da moça que por amor Perde a noção E foi então Que o seu olhar Se cruzou com o meu Pela primeira vez E foi paixão Me faltou Mas a solução Eu acabo de encontrar Vamos namorar escondido Pra quê? Tanto tempo perdido Juro que ela nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Feito uma paixão no tempo de escola Tá combinado Na frente dela a gente nem se olha Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Foi no final daquela festa que eu te vi Sentado no cantinho ali Louca pra chamar sua atenção Ela te deixou sozinha por alguns minutos Tentei me aproximar meio que de cruzar Típico da moça que por amor Perde a noção E foi então Que o seu olhar Se cruzou com o meu Pela primeira vez E foi paixão Me faltou Mas a solução Eu acabo de encontrar Vamos namorar escondido Pra quê? Tanto tempo perdido Juro que ela nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Feito uma paixão no tempo de escola Tá combinado Na frente dela a gente nem se olha Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Louca Louca Louquinha Dá uma empinadinha Dá uma agachadinha E você tá soltinha Se embora Louca E louquinha Dá uma empinadinha Dá uma agachadinha E você tá soltinha Simbora Caju E um grande abraço Do meu amigo Zé Ricardo Um abraço da banda Caju Comé Mais forma que a banda Caju Comé Me trazendo Para vocês meninas Açanhadas Tá querendo Minha maeta louquinha Você do junto devagar Ai que barriguinha E pina vai se movimenta E pina vai se movimenta Pra baixo Pra cima Quero ver se tu aguenta E pina vai se movimenta E pina vai se movimenta Pra baixo Pra cima Chega junto E arrebenta E pina vai se movimenta E pina vai se movimenta Pra baixo Pra cima Quero ver se tu aguenta E pina vai se movimenta E pina vai se movimenta Pra baixo Pra cima Chega junto E arrebenta Caju Comé Simbora Louca E louquinha, dá uma empinadinha E dá uma agachadinha, e você tá sotinha Mais uma que a banda Cajicomel vem trazendo Para vocês meninas assinadas E tá querendo minha marita louquinha Vai seduzir devagar, vai, que barriguinha Empinava se movimenta, empinava se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empinava se movimenta, empinava se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta Empinava se movimenta, empinava se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empinava se movimenta, empinava se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta Isso é Cajicomel, se morra Louca Altyazı M.K.